Me chama de caipira, mas já entrei na sua mente Minha 4x4 já tá esperando a gente A mesma boca que cê falou mal vai queimar no meu beiro quente Vou te mostrar que bruto não é ignorante Molha seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys vinho que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Vou te mostrar que bruto não é ignorante Molha seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys vinho que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça